Música Tá, piscando, tá gravando e papapã, papapã Pegamos um caminhozinho aqui, olha A gente não tá indo pra Terezópolis Mas não estamos indo por Magé Pegamos o caminho aqui No sentido Cachoeira E pegamos um trevozinho aqui Que vai, sei lá, a pista é melhor É mais agradável, acho, não sei Não sei como é que tá a lente, mas se tiver com a sujeirinha Vai ficar E tem umas curvinhas aqui, viado, dá pra dar uma radicalizada Eu não conheço o caminho, então Ah, tem que passar esse carro agora Papapã, papapã, sei que é meus bons Radar Não sei qual é o caminho Se tem curva, se tem reta Eu acho que passei aqui há muito tempo atrás Mas Vamos embora, vamos ver qual que é o caminho É, pelo visto acho que vai ser só passeio, hein Acho que a gente vai sair lá em Guapimirim Passar por fora da De Magé ali Eu acho que é isso Então, seguimos bons Ah Droga, não era uma curva Eu quero curvas É, acho que é mais letra mesmo, hein galera Parar de acelerar, deixar todo mundo passar Vamos lá Vou dar um corte aqui Vou dar um corte aqui Quando passar alguma coisa de boa eu revorto, valeu? Ui, tá pescando, tá gravando? Tem curva Parece ter, né? Vamos ver Vou dar uma cega Não conheço Eu vou tirar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá gravando? Olha essa vista, galera A galera sentando uma ripa lá pra frente As quatro canecas, olha Que pista bonita É, vambora A galera sumiu Não dá pra competir, né Pista de alta Curva de alta Todo mundo com moto Maior que a minha, não dá pra Pra querer ir Dá só pra ver lá na frente Mas é isso aí, o negócio é rodagem Seguimos bons Tá piscando? Tá gravando? Estamos aqui em Bapimirim Ah, a pista aqui é ruim Mas dá pra divertir Desvertir um pouquinho É concreto É diferente de asfalto Como é que vibra? É diferente de asfalto É diferente de asfalto Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Sai de frente, sai de traseira, sai de tudo e a gente vai controlando. Aqui é passar caminhão, não pode radicalizar aqui. Olha na pista. Tchau. 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 ainda engraviado. Eu deixei todo mundo por trás. He he.